Olá, produtor aposta no uso de adubo natural feito com pó de rocha para melhorar a plantação de hortaliças. Plano Safra vai disponibilizar 18 bilhões de reais para financiamentos agrícolas em Goiás. Cresce o consumo de laranja durante o inverno. Rica em vitamina C, a fruta é muito procurada nesse período mais frio. E agricultores familiares se unem para aumentar as vendas durante a pandemia. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Em tempos de pandemia, cada vez mais buscamos uma alimentação mais saudável e com menos agrotóxicos. O produtor rural também tem caminhado neste sentido, mostrando quando o assunto é adubação. Um composto com base no pó de rocha está sendo a aposta no campo. Nessa fazenda em Hidrolândia, são nove alqueires com diferentes culturas. Mas o principal cultivo aqui é o de hortaliças. Couve, alface, cebolinha, a produção está de encher os olhos. E o melhor, tudo livre de agrotóxicos. Fábio, que é agrônomo e produtor rural, trabalha no campo há 30 anos. Há mais de 15, não usa nenhum tipo de defensivo agrícola químico. A exclusividade é para o orgânico. Não precisa ser usado agrotóxico ou adubo químico, solúvel, gente. Ele é substituído pelo FMX, um produto que é viável economicamente. O retorno financeiro é claro. Então, não existe retrocesso nesse processo. O principal produto usado para enriquecer o solo e aumentar a qualidade das plantas é o fino de micaxisto, ou FMX, como é conhecido. Esse pó de rocha cinzentado e bem fino, rico em vários componentes, entre eles o manganês, o potássio e o silício. Aqui, o pó é misturado junto com a palha de arroz e a cama de frango, para só depois ser aplicado diretamente ao solo. Agora, toda essa mistura, Fábio, ela é importante, né? Só a aplicação do pó direto ali no solo não vai ter o mesmo efeito. Não, ele tem a função dele como a matéria orgânica tem a função dela. Esse pó de rocha, ele é importantíssimo, porque ele é fornecedor de micronutrientes e macronutrientes. Ele é um complemento para a planta. Ele tem silício, que é importantíssimo para a planta. Traz alta resistência à planta contra pragas e doenças. Então, usando ele com a matéria orgânica, no meu caso, é o casal perfeito. Até porque essa matéria orgânica também é rica em nitrogênio, né? Tem nitrogênio, são compostos que se completam. Ele também tem macro e micronutrientes, que é importante a planta. E esse aqui também tem a função dele. Agora, quando une os dois, aí é o casal perfeito, principalmente numa horta orgânica. Saulo também é agrônomo. Estuda há anos o remineralizador que é aprovado pelo IBD, uma das maiores certificadoras brasileiras de produtos orgânicos. Não é todo pó que é voltado para a agricultura. Para ser um pó voltado para a agricultura, deve ser um pó registrado pelo mapa, com selo IBD, que é voltado também para a agricultura orgânica, com a agricultura sustentável. Porque a maioria dos pós, o grande problema é o teor de metal pesado, que é um grande prejudicial para o solo, que acaba consequenciando para o alimento. Então, a gente sempre optar por essa tecnologia e buscar remineralizadores que são registrados pelo mapa. Para a saulo, o FMX tem inúmeras vantagens. Além de não agredir o meio ambiente, torna a produção mais resistente contra pragas. As hortaliças têm mais duração depois de colhidas. Mas, principalmente, a questão econômica sai na frente. O investimento, segundo ele, é bem menor que em relação a outros defensivos agrícolas, que são prejudiciais à natureza. A nutrição que a gente está substituindo com os remineralizadores, que é o cloreto de potássio, que é a nutrição cara, solúvel e importada, está na faixa de R$ 1.700 até R$ 2.000, porque tem a flutuação devido ao preço do dólar. Enquanto o preço de um remineralizador está na casa de R$ 55 até R$ 200, dependendo da região. Porque o que encarece, na verdade, o produto é o frete. E não é só nas hortaliças que esse pó pode ser aplicado. Aqui, ao lado mesmo, olha só, a gente tem um bananal, onde foi aplicada aquela mistura da palha de arroz, com a cama de frango e também o pó. Saulo, é isso mesmo, qualquer cultura pode receber essa aplicação. Exatamente. Todas as culturas, sem contraindicação, respondem a um manejo natural. Principalmente a banana é uma cultura que responde muito a esse tipo de manejo, devido ao silício que tem no material, que vai entrar como um controle cultural de pragas e doenças. Esse vídeo mostra o produto sendo aplicado no solo, que vai receber uma lavoura. O próprio pasto pode ficar mais rico com o FMX, segundo o agrônomo. E a utilização do pó não significa que vai ter o extermínio total das pragas, até porque esse não é o foco, precisa ter o controle biológico. Para isso, inclusive, a horta é toda plantada em consórcio, tem mais de uma espécie de planta junto com a outra, e a gente até encontrou uma lagartinha aqui, já morta. Isso é um bom sinal, Saulo? Isso, isso é um ótimo sinal. Porque sem inseticida e defensivo químico, a gente já está controlando a lagarta, como a gente pode observar aqui. Porque a lagarta começou a comer, foi ficando enfraquecida e surgiu oportunidade para patógenos colonizar essa lagarta aqui e acabar controlando de forma natural. Esse controle biológico é importantíssimo também. Tem que ter uma praga ali para combater a outra, é assim que funciona? Exatamente. A gente tem que proporcionar que o inimigo natural esteja na área com o alimento dele, porque isso é o que vai fazer com que ele fique aqui de guarda. Esse controle biológico, ele entra exatamente assim. Para Fábio e Saulo, o fino de micaxisto ainda encontra uma certa resistência dos produtores por causa da cultura equivocada dos agrotóxicos. E o pó de rocha para eles é um material nacional barato, sustentável e que precisa ser melhor explorado. No início, para colocar o calcário, gessagem, fosfatagem na terra, houve resistência. Agora, para colocar rochagem, também vai existir essa resistência, mas depois que for colocada no mercado, é um caminho sem volta. A gente é um produto natural, nacional, de baixo custo, que vai gerar produtividade na lavoura, produzindo mais e protegendo, com redução de aplicação de insumos químicos e defensivos agrícolas. Olha que notícia excelente agora. O Brasil deve bater um novo recorde na produção de milho. Essa é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. Em Goiás, as últimas lavouras do milho de sequeiro estão sendo colhidas agora. Inclusive, o repórter Leonardo Gonçalves foi a Bonfinópolis acompanhar uma colheita. O Gabriel está contente da vida. O produtor plantou nesta safra 200 hectares de milho sequeiro. O cultivo foi em dezembro e agora ele está colhendo. E tudo contribuiu para uma boa produtividade. 150 sacas por hectare, quantidade que superou as expectativas. O milho seco, no outro ano retrasado, a gente teve no mercado de R$ 23,00. Hoje eu estou vendendo a R$ 43,00. Então, estou até com uns planos para aumentar a área esse ano, que a única saída que a gente tem é agropecuária. Além disso, o preço aumentou. O Gabriel está vendendo a saca por R$ 43,00. Com um preço bom e boa produtividade, o resultado é esse na roça. A colheitadeira não para. A colheitadeira é uma máquina que já vem colhendo, separando o grão da palha e tudo. Já sai só o grão. A palha, você pode olhar que está tudo no solo. Esse solo aqui ainda, essa palha a gente aproveita para ser tipo uma adubo orgânica ainda. É uma palhada, uma cobertura, protege o solo. A safra 2019-2020 vai contribuir com a economia brasileira. A Embrapa Milho e Sorgo atribui à grande produção nacional a tecnologia agrícola usada no cultivo do grão e aumento da área plantada. De acordo com a Conab, as últimas áreas plantadas de milho da safra verão estão sendo colhidas agora. E a expectativa é de um novo recorde brasileiro. A produção neste ano de milho deve chegar a mais de 100 milhões e 900 mil toneladas deste grão. Grande parte do milho brasileiro será exportada. Até os portos, geralmente os grãos são transportados de caminhão. Com chuva na hora certa, boa produtividade e preço em alta, a tendência é aumentar a área plantada na próxima safra. Eu estou com as áreas para triplicar, aumentar bem muito mesmo. Não sei de falar o X certinho, o tanto, mas aumentar bastante. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que para a safra 2020-2021, o milho permaneça alcançando alta produtividade no campo e boa rentabilidade para o agricultor. Bom sinal para quem cultiva esse grão. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Com um olhar voltado para a inovação no campo, o Senar Goiás realizará na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, a aula inaugural do programa Acelera Campo. E de 9 a 11 de julho, participará da Campus Party Digital. O coordenador de comunidades da área de inovação do Senar Goiás, Francisco Calaça, vai conversar agora com a gente sobre esses eventos. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. Será a segunda participação do Senar Goiás na Campus Party, né? E esse ano tem uma dinâmica diferente, né? É, esse ano nós não podemos nos reunir. E uma característica marcante da Campus Party são aquelas barraquinhas que as pessoas chegam a acampar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer a Campus Party e não é por isso que nós vamos deixar de participar nela. Então, a Campus Party deste ano vai ser online. As pessoas vão assistir cada um de suas casas. E nós teremos um desafio para os amantes dos dados. Nós vamos disponibilizar alguns dados abertos, tanto do governo quanto do agro, para que entusiastas da área possam achar padrões e descobrir algumas coisas que podem ajudar o agro em Goiás. Então, se você é um desses, entusiasta em agro, participa que você vai poder, talvez, descobrir algumas coisas que nunca ninguém percebeu dentro do desafio de dados que vai estar dentro da Campus Party. Que bacana. Olha, nós já falamos aqui sobre o programa Acelera Campo, que tem a proposta de incentivar e acelerar boas ideias com potencial de startup, por exemplo. Como é que será essa aula inaugural? A aula vai ser sensacional. Ela vai ser online, aberta ao público, no canal do YouTube da FAEG. Vai ser dia 2 de julho, agora, semana que vem, às 19 horas. Então, você entra lá que você vai amar. E aí, como é aberta ao público, o primeiro professor que vai fazer essa aula, ele é um empreendedor de Fortaleza, uma startup na área de educação. Essa startup, ela já tem mais de 2 mil escolas vinculadas a ela e ele já tem, na sua plataforma, mais de 1 milhão e meio de usuários. Com certeza, vai ajudar muito quem está querendo tirar alguma ideia do papel. Olha que interessante. E, obviamente, depois dessa aula, nós teremos aí o programa rodando aí nos próximos meses. Ah, gente. Aí a gente quer participar, não é? Será que dá tempo? Dá tempo ainda? Ah, claro que dá. Coincidentemente, agora, dia 29 de julho, encerra as inscrições. Então, ainda dá tempo. Corre lá que acaba daqui a pouco. Onde é que faz? No site. Você entra lá no site da FAEG. Já tem lá o endereço onde você clica e preenche o formulário. Lá você vai descrever. Pode ser tanto em pessoa... Vamos supor que você já tem uma empresa, uma pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz. Corre lá, descreve a sua ideia. E aí, vai passar pela validação, aprovação, e aí depois você vai começar o programa de aceleração. Então, você está convidado a já fazer a sua inscrição. Aproveita e corre lá que está encerrando. Muito obrigada pela sua participação, por trazer notícias que trazem uma expectativa diferente para nós, né? E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje no AgroRecord, você vai ver que o empresário troca a fabricação de embalagens plásticas pela criação de peixes e já tem um ótimo retorno. E já no próximo bloco, cresce o consumo de laranja. A fruta rica em vitamina C é uma das mais procuradas nesta época do ano. Me espera, eu já volto. Já voltamos com o AgroRecord e olha, nessa época do ano, quando o tempo fica mais frio e as gripes e os resfriados são mais comuns, aumenta o consumo da laranja. A fruta rica em vitamina C é bastante procurada nos supermercados, mas até chegar lá, ela passa por um longo processo. A forma como elas estão expostas no supermercado chama a atenção. Difícil passar por aqui e não levar um saquinho para casa. As laranjas são as queridinhas na sessão de hortifrute dos supermercados. Durante o inverno, mais ainda. A fruta rica em vitamina C é sempre associada ao combate a gripes e resfriados. Dados mais recentes do setor mostram um aumento de 30% no consumo da fruta. É, mas quem vê a laranja bonita assim em exposição, nem imagina o caminho que ela faz até chegar às feiras e supermercados. Antes disso, ela passa por um longo processo de seleção. Depois da colheita, lá na plantação, ela vem para uma distribuidora. Essa aqui em Anápolis recebe todos os dias um caminhão como esse carregado com 18 toneladas de laranja. A partir daí, começa um outro processo muito importante, o de limpeza e separação dessas laranjas. Do caminhão, elas seguem para a esteira e vão direto para a máquina de beneficiamento. É a etapa onde a fruta passa por uma lavagem e polimento. A fruta, quando ela sai da roça, ela tem uma quantidade de agrotóxico. Então, ela tem que passar por um processo de beneficiação, onde ela vai ser limpada, vai ser retirada todo o produto que contém a laranja para ela chegar na casa do consumidor com qualidade. E olha só, gente, esse equipamento aqui, ele é regulado. Então, se a laranja é média, mais ou menos, aí ela já cai diretamente aqui. E nas últimas, a gente vê as maiores laranjas. Vou pegar aqui, só para vocês terem uma ideia, do tamanho das laranjas que chegam aqui. Olha o tamanho dessa laranja. E aí, separam. Se, de repente, uma dessas laranjas, ela já passou um pouco do ponto, eles colocam nessa outra esteira, que aí ela vai para o descarte, não é isso, Luiz? Porque ela daqui ainda vai seguir uma viagem, pode ser que ela chegue pior no destino, né? Isso. Como a gente trabalha muito com venda no atacado, essa laranja pode ficar até três dias dentro de um caminhão para viagem. Então, ela tem que estar em um estado de qualidade muito bom para ela poder sair daqui e chegar com qualidade para o consumidor final. E aí, depois, eles colocam nos sacos e fazem o quê? Qual é o procedimento aqui? Depois de um embalado aqui, essa laranja vai para um caminhão, onde ela vai ser feita uma entrega, seja nos restaurantes aqui da cidade ou em outros caminhões, quando ela vai ser levada para outros estados. Hoje, mesmo em meio a uma pandemia e uma crise econômica, a laranja parece ter ido na contramão. Aqui na distribuidora, as vendas aumentaram. O maior público dessa laranja, um pouco maior, são as pessoas que usam a casca dela para fazer doce. Porque dá para fazer muita coisa. E aí, a gente vê que tem laranjas enormes aí. Essas vão para os doces, então? Isso. Quanto maior for a laranja, mais grossa é a casca. Então, eles geralmente usam essa casca grossa da laranja para fazer o doce. Mas tem alguma diferença no sabor dela dentro? Você fala que a casca dela é mais grossa. Muda alguma coisa dentro dela? Isso vai uma dica até para você que é cliente. A laranja, geralmente, quando ela tem um tamanho médio, ela geralmente vai ter mais caldo e vai ter um sabor um pouco melhor. Mas isso também depende muito da textura da laranja. Quanto mais macia ela tiver, com a casca mais lisa, mais saborosa vai estar a laranja. Sabe o que é mais gostoso? É poder assistir essas matérias que a Lorena faz para a gente, que são maravilhosas, né? Tomando esse café gostoso, que é o café do sítio. Você já está se preparando aí para a retomada? E quando essa pandemia acabar, porque vai acabar mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser, isso vai acontecer, né? E por falar em mais cedo, que tal começar com o café do sítio logo cedinho aí na sua casa? É o verdadeiro café raiz na Torra Ideal para inspirar a gente logo no começo do dia. É o café do sítio para te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio aqui é café raiz e aqui eu quero uma xícara maior, viu, Michelinha? Não pode trazer para mim, gente. Eu fico aqui tomando café, mas eu fico namorando os outros produtos da linha também, que são maravilhosos. E tem tudo aqui para acompanhar bem o café. Ai, que delícia. Olha, gente, a CEASA de Goiânia voltou a abrir às quartas e aos sábados até o meio-dia. A desinfecção agora vai ser feita duas vezes ao dia. A decisão de ficar fechada às quartas e aos sábados era para diminuir a aglomeração na central de abastecimento depois que mais de 60 pessoas foram contaminadas por coronavírus no local e uma pessoa que foi morrendo. De acordo com a direção, a medida não funcionou porque o movimento ficou concentrado nas vésperas dos dias de fechamento. Para evitar novos casos, as medidas de prevenção aumentaram, viu? Tem gente na entrada para medir a temperatura de todo mundo que chega e uma sala foi montada para testar os trabalhadores. Olha, o dia hoje está especial aqui na Record TV Goiás, então fica com a gente, fica de olho na nossa programação. E daqui a pouco, coladinho no Agro Record, a criançada tem lugar certo para se divertir. Se estique no sofá e aproveite a Record Kids com Todo Mundo Odeia o Cris. E esperteza é o nome desse moleque. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes para a sua tarde de domingão. Ice Kill. Parado! Kevin Hart. Já doce, apanado! Policial em Apuros 2. Hoje, 1h15 da tarde, no Cine Maior. E logo depois, tem a Hora do Faro. O mesmo Rodrigo Faro, que te emociona, também te diverte e sempre leva até você entrevistas exclusivas, convidados ilustres e histórias emocionantes. Confere aí. Domingo, 3h15 da tarde. O que será que vai acontecer nesse palco? Todo mundo vai entrar na dança? Não, eu não, eu não, não dá. Então, dança gatinho, dança. Hora do Faro. E o Domingo Espetacular vem em especial, com reportagens de denúncia, comportamento, turismo, saúde, vida animal e celebridades. Além de trazer um panorama dos fatos que marcaram a semana. Exclusivo é o fim da linha para o transporte clandestino. A operação da polícia que tenta frear as viagens ilegais. Militares que ajudaram a fazer um parto em plena avenida reencontram mãe e filho. Os 35 anos do desaparecimento de Marco Aurélio. Um caso sem solução. Nossa equipe volta ao local onde tudo aconteceu. É hoje, hein? E às 7h45 da noite, no Domingo Espetacular. E para fechar bem essa noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de interesse da população, curiosidades, viagens, serviços, finanças e locais nunca antes vistos na TV. Com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É domingo, fique em casa se puder, fique com a família, aproveite esse momento. E amanhã eu te espero na Hora da Venenosa, no Balanço Geral, a partir das 11h50 da manhã. E é isso aí, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Muito obrigada, dona Jaqueline Corujinha, sempre de olho em tudo que tem de melhor na nossa programação, né? E agora uma coisa boa para a sua vida profissional, viu? Nós vamos mostrar para você a nossa agenda de cursos dessa semana. Curso do Senar, a distância, tratamento de dejetos animais, a carga horária é de 20 horas. O curso é gratuito, gente, aproveita para fazer matrículas até o dia 13 de julho. E tem mais informações para você lá no site, é ad.senargo.org.br. Olha, instrutores e técnicos de campo do Senar Goiás fazem testes de Covid-19. Com previsão de retorno das atividades presenciais, o Senar começou a fazer os exames dos profissionais que trabalham diretamente com os produtores. Devem ser feitos 500 testes. Essa é mais uma forma de evitar a disseminação do coronavírus. E ainda hoje você vai ver que uma pesquisa mostra que a agricultura brasileira é mais digitalizada do que as dos Estados Unidos. Os produtores daqui gostam mais de novas tecnologias. E mais, Plano Safra vai disponibilizar 18 bilhões de reais para produtores goianos. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Uma notícia positiva agora. Produtores goianos vão ter 18 bilhões de reais disponíveis para o financiamento no Plano Safra. Mesmo com uma margem de redução de juros menor que a esperada, o recurso deve ajudar grandes e pequenos produtores que terão linhas de crédito mais acessíveis. O Plano Safra 2020-2021 começou a ser elaborado em janeiro deste ano e encontrou pelo caminho a pandemia. Alguns ajustes precisaram ser feitos, segundo o deputado federal e presidente da FAEG, José Mário Schreiner. A nossa ideia já era apresentar um plano plurianual. Um plano que a gente pudesse vislumbrar 3, 4, 5 anos com linhas mestras e com ajustes anuais. Isso porque o produtor rural teria uma tranquilidade muito maior de fazer o seu planejamento. E com essas ajustes anuais ele poderia enxergar um horizonte de 4, 5 anos. Durante uma coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado e representantes dos setores agropecuário e financeiro falaram sobre a importância do Plano Safra e de como ele vai ajudar no crescimento da produção goiana. É para nós pelo menos uma garantia que nós teremos a comida na mesa do goiano, do brasileiro e o Brasil terá condições diferenciadas no exterior. O Plano Safra Nacional foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. A liberação do recurso foi de R$ 236 bilhões para pequenos, médios e grandes produtores de todo o país. O valor é 6% maior em relação ao ano passado. Dos R$ 236 bilhões, Goiás ficou com o valor de R$ 18 bilhões, R$ 2 bilhões a mais que no ano passado, que serão destinados ao financiamento de investimentos no setor. Esse recurso deve ajudar inclusive produtores familiares, que terão linhas de crédito mais acessíveis. O Plano Safra também prevê recursos para a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, linhas de crédito voltadas à sustentabilidade e financiamentos voltados à inovação tecnológica no campo. Apesar da crise mundial, Goiás teve bons resultados nos primeiros meses do ano. Segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgado no dia 9 de junho, Goiás é hoje o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Ainda segundo a Conab e também o IBGE, Goiás é hoje o primeiro lugar na produção de tomate e de sorgo. É também o segundo lugar na produção de cana-de-açúcar, girassol e na criação de bovinos. O Estado ainda é destaque nas produções de leite e feijão. O bom resultado reflete também nas exportações. Segundo o Ministério da Economia, o agronegócio goiano exportou quase 2,5 bilhões de dólares e representa 79% de todas as exportações do Estado. O mercado internacional será uma demanda exponencial em alimentos. E você não tem nenhum outro país que seja capaz de dar ou fazer esse contraponto. O Brasil vai ter, mais do que nunca, um fator, do ponto de vista geográfico, de política internacional, muito importante nos próximos anos. Já o produto interno bruto tem estimativa de crescimento de 3,4% nos três primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2019. E é o setor agropecuário um dos grandes responsáveis por esse resultado. A estimativa aponta para um crescimento de 18% no Estado. Também enfatizando a participação determinante, que realmente esse setor promove o desenvolvimento econômico, seja dentro da propriedade rural, como dissemos aqui na produção primária, no segmento produtivo, tanto quanto ao redor da sua cadeia produtiva, que é a geração de serviços que é desencadeada, é o comércio que é desenvolvido nos municípios com esse recurso que é alocado e também pela agroindustrialização. O presidente da FAEG, o José Mário Schreiner, também fez um balanço sobre a produção agrícola durante a pandemia e falou como os recursos do Plano Safra serão usados. Vamos ver. São recursos que são captados e são colocados à disposição através de empréstimos. São empréstimos que os produtores vão aos bancos, aos agentes financeiros, e através desses empréstimos eles conseguem ali fazer a sua safra, adquirir seus insumos, seus defensivos, as suas sementes, e com isso fazer o plantio da próxima safra e também, é claro, cuidar dos seus rebanhos. Teve o comecinho da pandemia ali, a situação tem piorado, a crise econômica tem crescido. O setor agro deve se manter forte ou não tem como? Ele vai ser impactado também? Não tem como não ser impactado de uma certa forma, principalmente algumas cadeias produtivas, como eu disse, o setor de suco energético, o setor de arroz, o Rio Grande do Sul, recuperou os preços, mas eles já vinham de quatro, cinco safras muito ruins, muito negativas, com preços ruins. O setor de suco energético, que é muito importante para todos nós. Então agora nós temos que dar uma atenção especial ao equilíbrio, porque o setor agro tem sido muito importante para Goiás e para todo o nosso país. É um momento importante do Brasil, de uma vez por todas, assumir o protagonismo. O Brasil é o país da produção agrícola, o Brasil é o país do agro, e nós temos que nos orgulhar disso e fazer cada vez mais um agro mais forte. E o plano safra vem exatamente nisso, com vários pontos positivos, um aumento de recursos, um aumento, de uma certa forma, para o seguro rural. Deixou a desejar um pouco em relação a taxas de juros. Os agentes financeiros ainda aplicam custos administrativos tributários, os chamados expressos bancários, muito altos. Eles alegam uma porção de coisa, de burocracia, eu também acredito que é isso. Agora, é inconcebível, nós temos hoje uma taxa Selic de 2,25%, e os produtores desde o pequenininho do Pronaf pagar 3% a 4,5%, os maiores 6% até 7%, é com a Selic de 2,25%, é inconcebível. Então, portanto, os agentes financeiros, nós precisamos nos desbruçar em cima disso para tentar rever isso, né? Existem recursos públicos do Tesouro que equalizam esses juros, sim. E mesmo assim, eles estão muito altos. Você vai ver agora que por causa da crise durante este período de pandemia, o empresário trocou a produção de embalagens plásticas pela criação de peixes. O novo negócio já começou a dar lucro. Da pequena fábrica de plástico e embalagens, sobrou apenas a quinquilharia de máquinas e ferramentas inúteis hoje. A produção parou nos primeiros dias da pandemia. Foi um choque pra gente, sabe? Eu estava com a equipe de 14 pessoas trabalhando aqui, ó, a todo vapor. Aí, se chegar no final de semana e ter que fechar, do nada, você tem uma reserva, você tem um aviso. Aí, ó, pra mim, foi um choque. Eu fiquei extensão, né? O dono da fábrica foi obrigado a mudar rápido e completamente de rumo e de ramo. Do velho negócio, só ficou uma balança, usada agora pra pesar peixe. E foi essa a saída. Peixes. O ex-fabricante de produtos plásticos descobriu que bastava um tanque como este aqui, um pouquinho maior, pra criar tilápias. E faz todo sentido agora, porque comer foi das poucas coisas que as pessoas não deixaram de fazer, mesmo confinadas. Aliás, passaram até a comer mais. Então, uma situação muito complicada, a Renan veio e deu a ideia de plantar o poder do tanque. Filó procurou socorro com o amigo Renan, que já produzia peixes. Com ele, aprendeu que, além de criar as tilápias, poderia cultivar hortaliças no mesmo espaço. A água sai do tanque e mantém uma horta semeada em tubos de plástico e telhas de amianto. Um processo chamado hidroponia. Numa química perfeita, peixes e plantas se completam. Coloca na água alguns minerais e aduba a planta. E a planta limpa a água pro peixe. E o sistema gasta pouquíssima água. A água que é consumida é em torno de 60 a 80 litros por dia. Só que agora está numa época boa, não tem muita evaporação. Então, a gente está tendo aí em torno de 60 litros por semana. Esse projeto aqui é pra 1.500 peixes por ano. E em torno de 825 pés de alface por mês. Uma área de 80 metros quadrados. Tilápias se reproduzem fácil e crescem rapidamente. Em dois meses, passam de alevinos, ou seja, filhotes, para adultos e já podem ir pra panela. O que significa que no meio da pandemia do corona, Filó já pescou os primeiros resultados do novo negócio. E já nem quer sair mais. A pandemia deu uma virada na minha vida. Eu acho que isso aqui agora eu vou colocar pra frente e vou ampliar o negócio e ver se fico por aqui mesmo. Hora da gente acompanhar agora a nossa cotação dessa semana. Vamos ver a quanto está sendo vendida a saca de milho. O preço médio semanal. A saca de 60 quilos em Montevideo, R$ 36,00. Em Cristalina, R$ 37,00. A variação dessa semana aqui é positiva. Em 1,42%. E o boi, hein? Vamos ver o preço. Preço médio semanal. Arroba à vista. Santa Helena, R$ 190,00. Mozarlândia, R$ 201,75. A variação da semana aqui também é positiva. Em 1,71%. Olha, depois do intervalo você vai ver que agricultores familiares se unem para aumentar as vendas dos produtos. Tem queijos, ovos, frutas, hortaliças, doces caseiros. Um delícia, hein? E muito mais. Olha, tudo isso pode ser entregue a domicílio. Excelente final de semana para você, para a sua família. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia, viu? Olha, uma pesquisa mostra que a agricultura brasileira é mais digitalizada que a dos Estados Unidos. O estudo constatou que os produtores daqui são mais receptivos às novas tecnologias. Fazer uso de algum tipo de tecnologia para auxiliar na tomada de decisão. Essa já é a realidade de mais agricultores brasileiros do que americanos. É o que aponta uma pesquisa realizada pela McKinsey Consultoria e a Embrapa. O estudo foi feito com mais de 750 agricultores de sete culturas diferentes em 11 estados brasileiros antes da pandemia. No Brasil, 36% dos agricultores fazem uso de ferramentas online, contra 24% dos produtores americanos. A maioria dos nossos produtores rurais estão conectados com o celular, tem interesse e vontade de utilizar tecnologias digitais para melhorar a sua produção, a sua produtividade, para facilitar a sua vida, para ter mais lucro, para ajudar a reduzir custos de produção. O perfil jovem da maioria dos agricultores brasileiros também é responsável pelo interesse e pela tecnologia. Em algumas culturas, como o algodão e grãos do cerrado, 80% dos tomadores de decisão nas fazendas têm menos de 45 anos. A pesquisa foi realizada antes da pandemia do novo coronavírus, mas os resultados são ainda mais importantes agora, já que o uso de tecnologias de automação e conexão em campo permitem a realização de operações sem o contato físico, ou low touch. E quando a gente fala em agricultura de precisão e pensando hoje num mundo pós-pandemia, há muito do que a gente vai fazer, nós vamos querer evitar tocar as coisas. Hoje todos estamos com medo de pegar numa maçaneta de porta, então as chamadas tecnologias low touch ou no touch, elas vão ser muito importantes para, por exemplo, garantir sanidade animal em aviários, em ambientes de produção de ovinos, em ambientes de produção de suínos, enfim. Então são essas tecnologias que nós vamos estar desenvolvendo cada vez mais, evitando o toque. A chamada agricultura 4.0 já era uma realidade, agora a tendência é que se invista ainda mais nessas tecnologias no campo, e o investimento vale a pena. Pode até haver um investimento inicial, mas isso com o tempo traz um ganho e acaba trazendo redução de custos, por reduzir perdas, por se aplicar no momento correto, para se utilizar a água em momento correto. Tudo isso vai trazendo sustentabilidade, barateando o custo de produção, liberando o produtor em termos de tempo, para que eles possam se dedicar a outras coisas. E agora eu quero chamar a sua atenção para uma causa muito importante e muito nobre também, a campanha SOS Famílias do Sertão, que leva ajuda às famílias mais esquecidas desse país e também às mais afetadas por essa pandemia, o povo do Nordeste. Aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Se preferir, entre no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário e ajude quem realmente precisa. Em Bela Vista de Goiás, uma família tem diferentes tipos de produção, desde cenoura, beterraba e até ovos de galinha. Mas essa não é uma particularidade dela. Vizinhos da região também seguem o modelo de produção. Neste período de pandemia, eles acabaram criando uma associação para facilitar a venda dos produtos. Há pouco mais de 50 quilômetros de Goiânia, na região de Bela Vista, um grupo de agricultores familiares luta para continuar trabalhando e vender tudo o que produz. Uma dessas famílias é a da dona Elza, professora aposentada, apaixonada pela horticultura. Quem vê essa cenoura desse tamanho, nem imagina que ela foi produzida no sistema agroecológico, que é assim, tudo junto, tudo misturado. Ali tem pé de goiaba, aqui tem vagem e até uma citronela de propósito, viu? Porque essa aqui ajuda, porque é repelente. Então, nada de defensiva agrícola, tudo de forma natural. E ali nas mãos da dona Elza, a gente vê as beterrabas que acabaram de sair da terra. Dona Elza, eu vi que esse aqui é para o consumo próprio da senhora. Mas que a senhora gosta mesmo é de coisa diferente, né? Sim, eu gosto muito de plantar aquilo que já está entrando em extinção, né? Por isso eu fui atrás das mudas de hibisco, que agora as pessoas estão reconhecendo o valor dessa planta tão linda, tão deliciosa, tão versátil, né? Que é nutritiva e é também medicinal. Esse hibisco que a dona Elza está falando é aquele que você compra para fazer chá, minha amiga, que ajuda a reduzir medida. Mas tem que tomar cuidado, viu? Sempre perguntar para o médico se pode, né, dona Elza? Com certeza. Olha o tamanho do pé de hibisco. Muitas pessoas conhecem a flor da planta só no pacotinho. Já compra ela seca para fazer o chá. Mas desse jeito aqui a gente pode usar em saladas, fazer geleia e muitas outras coisas. A dona Elza tem 1,50m de altura. Olha o tamanho do pé de hibisco que ela tem. Como é que cultiva essa planta, dona Elza? Muito simples. Você pode fazer as mudas com a sementinha quando ela seca, né? Ou você pode comprar a muda e plantar. E uma coisa que eu descobri é que ela não gosta muito de água. Não necessita de muita rega. Algumas aqui eu até perdi porque molhei demais achando que estava cuidando muito bem. Só para você ter uma ideia de como funciona todo esse mecanismo do agroecológico e da produção de alimentos orgânicos, aqui é a entrada da horta da dona Elza. Aqui é a família inteira cuidando. E aqui tem muita dinâmica, muita estratégia. Aqui, ó, é um pé de gergelim e aqui é uma crotalária. Lembra até um feijãozinho, né? Um pezinho de soja. Só que é estratégico estar aqui bem na entrada da horta por causa dos insetos. Essas duas plantas, elas são plantas repelentes. Elas ajudam no equilíbrio. E, por exemplo, se a gente tem muita formiga, o gergelim, ele acaba ajudando um pouco a equilibrar isso. Como é que a crotalária ajuda a senhora aqui, além de ser repelente também? A crotalária, ela é uma fixadora de nitrogênio. Então, a gente planta ela para cobrir o solo, né? Ela vai alimentar o solo e as raízes dela ajudam a fixar nitrogênio no solo. Então, ela funciona como se fosse um adubo. Um adubo. É um adubo vivo, adubação verde, né? Ela ajuda na nutrição da planta. Na nutrição do solo, que vai nutrir todas as outras plantas. E olha, é um barato olhar aqui essa horta da Dona Elza, porque a gente vê tudo misturado. Você lembra do tomatinho de Itapera, aquele conhecido, antigo? Olha só, a Dona Elza também faz questão de ter ele aqui, ó, para não perder. Porque essa horta da Dona Elza aqui é como se fosse um canteiro de tradições. Lembra do Almeirão Roxo? Olha aqui ele. Está meio solitário, né, Dona Elza? Tá. Tem que arrumar mais uma familhazinha para ele. Isso, nós vamos plantar mais, com certeza. Sabe uma coisa que a gente percebe nessas famílias, esses agricultores familiares? É que eles veem amor em tudo que fazem. A Dona Elza, eu perguntei para ela, mas a senhora gosta do que faz, né? Fala para mim, fala para a câmera o que a senhora falou para mim. Eu amo tudo o que eu faço, né? O que eu fiz no passado, que foi a minha profissão antiga, eu fiz apaixonadamente. Mas meu sonho mesmo era vir para a terra, pisar na terra e cuidar das plantas. Da horta da Dona Elza, vamos direto para o galinheiro do seu Humberto, que tem excelente produção de ovos caipiras. Ô, seu Humberto, o senhor tem um horário específico para fazer essa recolhida? O horário de coleta dos ovos é antes do meio-dia e por volta de 17 horas. Aí a gente faz a colhida dos ovos. E não pode atrasar, não. Se atrasar, acontece isso daqui, ó. Vim até pegar aqui. Esse aqui, quem conhece de ovo, quem conhece de roça, esse aqui é o charme dos ovos caipiras. Ele é dessa cor mesmo, viu, gente? É um ovo azul. Esse já vai para a cesta? Pode colocar na cesta. E essas galinhas, o senhor, são mansinhas, seu Humberto? Sim, tem algumas que não, né? Tem umas que é mais arisca, mas a maioria é mansa, já está acostumada com a gente todo dia, né? Estou achando interessante, seu Humberto, aqui, ó, que tem, elas estão de duas em duas no ninho. Isso é comum? É comum, porque elas gostam, parece que, de ficar uma próxima da outra, até para botar. Não briga, não? Não, briga, não. Só quando está choca? É. Quando está assim, elas estão pertinho aí. Vamos ver como é que tem a produção de hoje, então, seu Humberto. Pode ficar à vontade aí. Olha só, para produzir tanto ovo assim, para as galinhas botarem tanto assim, tem que ter uma alimentação bem assistida, bem regulada. Seu Humberto mesmo que faz, né, seu Humberto. O que elas estão comendo hoje? É, essa ração é um preparo de farelo de soja, farelo de soja, milho moído, né? É núcleo e calcário animal. Aí eu misturo tudo, aí eu misturo tudo, umas 200 gramas de sal, 100 gramas de açafrão, 100 gramas de urucum, entendeu? Misturo tudo, aí eu formo, geralmente eu faço 100 quilos, todas as vezes. Eu nunca tinha ouvido falar que colocasse açafrão e urucum na ração para a galinha. Isso faz o ovo ainda mais nutritivo, né? Mais nutritivo, correto. É tradição, né? A gente fala de galinha caipira, ovo caipira, o alimento orgânico, é tradição. Mas vamos falar sério, que essa imagem aqui não te leva lá para a sua família. E o tanto que elas são bonitas, hein, seu Humberto? Correto. Essas são as tradicionais mesmo, né? Galinha caipira, capoeira, né? Capoeira, isso. Galinha caipira, capoeira mesmo. Não tem, assim, não tem outro tipo de raça misturado, não. É só caipira mesmo. Seguimos para a sede da propriedade, onde tudo que é produzido aqui se transforma. Tem até a famosa paçoca de carne de sol e as geleias de fruta, produzidas no fogão à lenha. Dona Elza, a paçoca verdadeira mesmo é carne de sol e a farinha de mandioca. Carne de sol, farinha de mandioca, uma porção de torresmo para dar aquele sabor e alho. Sempre fresquinha assim, só já fez e já entrega. Isso, já fiz. Toda semana eu faço para entregar naquela semana. Gente, televisão não passa cheiro, mas isso aqui não é cheiro, não. É perfumado, é muito, mas assim, é um cheiro já de gostoso, né, Dona Elza? Cheio da roça. Olha só, o que ela faz aqui também, gente? Geléia de hibisco, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Vou experimentar daqui a pouco, quando puder. Olha, essa daqui é a goiaba da cascão, que ela faz de um jeito diferente, né, Dona Elza? É a goiaba da cascão de pote. Olha só, com os pedacinhos da goiaba. Esse aqui é o quê? Essa é a geleia de jabuticaba. Gente, olha só a textura. Você vê que tem muita, muita fruta. Não é só aquela geleia que às vezes a gente compra e tem certeza que tem muito mais açúcar do que fruta. Esse aqui virou meu xodó. Esse aqui, fiquei doida para experimentar. É a geleia do hibisco, aquela planta que a gente viu lá na horta. Olha só a textura aqui, ela conseguiu. Mais uma variedade tão grande de plantação, de hortas, de produtos. Uma família inteira trabalhando, atravessando o problema da pandemia. Quanta coisa sendo produzida. Tanto trabalho investido, investimento em dinheiro, mão de obra. Para onde iriam todos esses produtos? É aí que a gente entra com o seu trabalho, né, Yasmin? Como é que vocês fizeram essa adaptação por causa do coronavírus? Tudo isso era vendido nas feiras. E aí, o que vocês tiveram que inventar para poder despachar a produção de vocês? Então, a gente começou a... Eu avisei para os amigos que eu ia em Goiânia fazer uma entrega, né? E assim nasceu o delivery da associação que hoje eu estou presidente. E através da associação a gente consegue escoar toda a produção aqui do sítio. A gente solta uma lista com os produtos disponíveis na terça-feira. E como você viu, a gente faz tudo fresquinho. Então, mediante aquela lista a gente começa a produzir. Então, a gente só produz aquilo que já está vendido. Nada estocado. Nada estocado. Porque é tudo muito fresco. Como é que funciona a associação? O que a associação faz hoje? Tem quantos associados? Nós hoje somos 13 famílias associadas. Cada um produz um tipo de coisa. Alguns produtos, às vezes, repetidos para poder ajudar, porque às vezes o volume é maior também. Então, através da associação, a gente reúne todos os produtos. Na segunda-feira, monta uma lista, solta ela na terça. A lista toda semana muda. Porque às vezes meu mamão acaba, não tem jeito de fazer mais doce mamão. Então, eu vou fazer outra coisa. Então, na terça, a gente solta a lista. Terça, quarta, a gente recolhe os pedidos, passa tudo e distribui para todos os produtores as quantidades. Então, assim... Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, na sexta-feira, a gente se reúne à noite para recolher tudo, para levar tudo bem fresquinho no sábado de manhã. Mas quem é que não gosta de ter em casa um produto feito de forma artesanal? Queijo, leite, doce, tudo isso a gente busca com preço, com preço bom e com qualidade. A dona Leila sabe disso. E olha como a mesa dela aqui está recheada. Tudo isso aqui é fruto do trabalho de alguém que está há muitos anos na agricultura familiar. Olha só. Requeijão, tem o queijo de trança, aquela linguiça de porco, caipira, coisa de goiano mesmo, né? Olha só que beleza. Quantas vezes a senhora foi à feira procurando esse tipo de produto? A manteiga de leite, que dá um trabalho danado para fazer e bate, bate, bate. Olha só, o queijo curado também ralado, queijo fresco e até o queijo provolone. Quantos talentos a dona Leila tem para trabalhar? Tudo isso ela faz usando um leite que ela compra do vizinho, que acaba ajudando o vizinho também, né, dona Leila? É verdade. E a gente aqui é pequeno e compra o leite e produz. Aí todo dia faz. Quando é no final da semana tem o delivery e a feira. É onde leva, vende tudo e estamos aí, né? E a senhora pretende continuar com o delivery? Ah, pretendo. E não pretendo desistir tão cedo, não. Mas não é muito bonito assim, ver essas imagens e poder saber que isso pode chegar na sua casa? Não só vi, como experimentei e comprei. Que acho que a gente tem que incentivar essas pessoas. Todo mundo passando dificuldade, tentando se adequar a essa pandemia, né, que trouxe tantos desafios. Trouxe queijo, queijo provolone, geleia. E, ó, deixar um beijo para vocês aí pelo esforço, deixar um carinho grande para vocês, viu? Obrigada por receberem a gente tão bem. A gente se encontra no próximo AgroRecord. Hoje eu vou embora com o Sérgio Reis para a gente matar a saudade. Tchau! Música Música Música